Forró 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 Me leva Sentindo por dentro essa sensação Quem dera beijar tua boca Sente teu calor Senhora marcada pra fazer amor Na beira do mar, no sol de verão Quem dera te acorda na cama Com café quentinho te beija na boca Te fazer carinho, navega nas veias do teu coração Me leva no fogo da tua paixão Me leva Não quero ficar nessa solidão Me leva Pra beira do mar, no sol de verão Me leva Sentindo por dentro essa sensação Me leva Me leva no fogo da tua paixão Me leva Não quero ficar nessa solidão Me leva Pra beira do mar, no sol de verão Me leva Sentindo por dentro essa sensação Quem dera beijar tua boca Sente teu calor Senhora marcada pra fazer amor Na beira do mar, no sol de verão Quem dera te acorda na cama Com café quentinho Te beija na boca Te fazer carinho Navega nas veias do teu coração Oh, oh, pimenta do reino Eu, oh, pimenta do meu coração Eu, oh, pimenta do meu coração Não quero ficar na boca